Música Meu nome é Daniela, eu sou cabeleireira, eu sou de Bela Vista, moro em Londrina há 18 anos, vim pra cá, fiz UEL, educação artística, na época era artes plásticas. E aí eu desanimei do curso e a minha família é toda de cabeleireiro, eu sempre cortei cabelo dos amigos e tal, e resolvi fazer um curso quando desce desanimado da faculdade. E a minha história com tatu, ela tem uma coisa por aí, com 17 anos eu ganhei minha primeira tatuagem do meu pai e na faculdade eu conheci meu ex-marido, que é tatuador, e a gente resolveu montar um estúdio que era cabelo e salão, então a tatuagem sempre foi super presente na minha vida, eu devo ter 80 e poucos por cento do corpo tatuado, eu sempre convivi muito com gente que gosta de ser tatuado, com tatuadores e tal, e hoje claro, a gente tem uma influência muito forte em toda, em tudo que você pode ver dentro do meu salão, assim, é um mundo que tem muita influência, assim, toda a estética dele, tá dentro disso de alguma forma, as minhas tatuagens elas são, não tem influência assim, algumas significam muito, outras não significam absolutamente nada, mas uma coisa estética mesmo, não me arrependi de ano nenhuma, talvez hoje faria outra coisa no lugar, e as que eu tenho vontade, eu simplesmente cubro, faço alguma coisa firma e tal, não é banalizado, mas assim, a maioria delas, por mais que eu não faria hoje um dia, eu não quero mexer, nem nada, mas se me incomoda, eu tatuo por cima, enfim, os meus estilos preferidos de tatuagem são, eu gosto também de tatuagem só preta, um ponto, de repente ou não, e é isso basicamente, a tatu tá na minha vida, embora eu não seja tatuadora, mas eu sou hoje, meu salão, eu me separei, meu salão é em outro lugar, mas ainda é do lado de um estúdio de tatu, e eu sempre tenho convívio com essas pessoas, que é o meio da tatu mesmo, assim. Tchau, tchau. Tchau, tchau.